Boa noite. O Amazonas tem um novo governador. Amazonino Mendes foi empoçado hoje na Assembleia Legislativa do Estado em seu quarto mandato. A antecipação da posse, que estava marcada para o dia 10 de outubro, se deu mediante decisão judicial. Centenas de militantes partidários e outros simpatizantes foram cedo para a frente da Assembleia Legislativa do Amazonas e houve tumulto durante a entrada do público no prédio. As galerias ficaram lotadas. Muita expectativa também no plenário. Por volta de 11 horas, foi anunciado pelo presidente, em exercício da casa, o início da cerimônia de posse do governador eleito Amazonino Mendes e do vice-deputado estadual Bosco Saraiva. Em seguida, eles assinaram os termos de posse. Em nome da Assembleia Legislativa, declaro o senhor Amazonino Armando Mendes empoçado no cargo de governador do Estado do Amazonas e o senhor João Bosco Gomes Saraiva empoçado no cargo de vice-governador do Estado do Amazonas. Durante o discurso, Amazonino Mendes usou frases filosóficas para falar desse novo momento e afirmar que governará para todos. É um sacrifício, mas é um sacrifício amado, querido. O amazonino não se sente governador. O amazonino não se sente um escravo do povo. Se fosse depender mesmo da mesa diretora do Poder Legislativo Estadual, a posse só ocorreria dia 10. Mas a justiça garantiu que o evento fosse realizado com antecedência. Ainda durante o seu pronunciamento, o novo governador pediu paz entre os dois poderes. Esta casa, para mim, é valiosa. Ela é fundamental na estrutura democrática. O governante que não respeita o Legislativo não é democrata. Como por igual, o Legislativo que não respeita o Executivo também comete equívocos. Amazonino Mendes passa a governar o Amazonas pela quarta vez. Mas como foi uma eleição extraordinária para o governo aqui do Estado, o mandato será de pouco mais de um ano. Um curto governo que se inicia depois da cassação do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014. Até então, o governador interino era Davi Albeida, que retorna para a presidência da Assembleia Legislativa em Manaus. E logo depois da posse, Amazonino Mendes seguiu para a sede do governo, onde fez um pronunciamento à imprensa e anunciou nomes que vão compor o governo. Amazonino Mendes chegou na sede do governo pouco depois do meio-dia. Entrou pela porta principal do palácio e seguiu para a sala reservada ao governador do Estado do Amazonas. Em seguida, Amazonino foi até a sala de imprensa, onde fez o pronunciamento como novo comandante do Executivo Estadual. O governador disse que a missão agora é equilibrar as contas públicas do Estado. O equilíbrio fiscal. Nós vamos buscar, vamos atrás disso. Que é através do equilíbrio fiscal que se faz uma administração saudável. Isso é fundamental. E ainda destacou prioridades na saúde e segurança pública durante o seu mandato. Esses dois segmentos estão a merecer de todo o governo, não apenas do governador nem do vice-governador, mas de todo o governo, uma atenção especialíssima. Durante a cerimônia, o governador do Estado, Amazonino Mendes, anunciou que amanhã fará a assinatura de nomeação dos novos secretários. Em seguida, eles devem tomar posse nos cargos. A lista com os nomes já foi divulgada. Sidney Leite, para a Casa Civil. Francisco Deldato, na Secretaria de Saúde. Bosco Saraiva, na Secretaria de Segurança. Alfredo Paz, na Secretaria de Fazenda. Paulo Carvalho, é o novo Procurador-Geral do Estado. José Augusto Melo Neto, para a Secretaria de Educação. Denilson Novo, na Secretaria de Cultura. Célio Alves Rodrigues Júnior, na Comunicação. Janaína Chagas, na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Angela Bulbol, na Secretaria de Administração. Major Otávio Júnior, vai ser o secretário particular do governo. Auxiliadora Abrantes, na Secretaria Estadual de Assistência Social. Oswaldo Saíd, é o secretário de Infraestrutura. Marcelo Dutra, vai acumular a Secretaria do Meio Ambiente e o IPAAM. José Aparecido, na Secretaria de Produção Rural. Nafice Valós, na Secretaria de Relações Institucionais. Samuel Hanan, na representação do Estado do Amazonas, em São Paulo. Vinícius Diniz, no Detran. João Campelo, no IDAM. Rony Siqueira, para a diretoria do CETAM. Fábio Naveca, na Prodan. E Orsini Júnior, na Amazonas Tour. Secretários anunciados após a diplomação na segunda-feira, falaram sobre as necessidades na nova gestão. que possam mudar um pouco a cara e a vida das pessoas do Estado do Amazonas. O primeiro deles é o que fala a respeito da valorização dos profissionais de educação. A gente tem que entender a razão pela qual a progressão está congelada há alguns anos. E a segunda deles é garantir que haja aula todos os dias. E a Polícia Civil apresentou hoje uma ex-funcionária de um hospital particular de Manaus que foi presa, suspeita de furto qualificado e a associação criminosa. Ela e mais seis pessoas que já estão com as prisões preventivas decretadas são acusadas de desviar seis milhões de reais de uma cooperativa médica. A quadrilha agia desde janeiro do ano passado. E após três meses de investigações, a polícia conseguiu na justiça um mandado de prisão para uma das integrantes do bando, que desviou aproximadamente seis milhões de reais. A assistente administrativa, Silvia Borges Nogueira. Só essa ex-funcionária de 35 anos, que trabalhava no setor financeiro do hospital de uma cooperativa médica particular, na zona centro-sul, desviou cerca de 30 mil reais. E foi demitida por justa causa. Foi realizada uma auditoria no âmbito da Unimed, onde esses funcionários foram identificados e em seguida foram demitidos por justa causa. Então a investigação partiu deste ponto. Foi quando se iniciou o trabalho do doutor Rafael Guevara no 12º DIP. Silvia foi presa na tarde de ontem na Zona Norte. Além dela, três ex-funcionários também estão sendo procurados. O líder do grupo era Flávio Leão, de 33 anos, gerente financeiro. A supervisora do setor contábil, Marineide Maia, de 33, e o analista de finanças, Diego Martins, 31 anos. Essa quadrilha atuou de duas maneiras. Primeiro, no desvio de valores de pagamento de boletos, em espécie na central de atendimento da Unimed, em que uma funcionária lançava no sistema pagamento com cartão de débito, quando na verdade ela tinha recebido em dinheiro e se apropriava dos valores. A Unimed começou a fazer uma investigação interna no setor financeiro e descobriu que o esquema era muito maior. Havia um colunho entre os funcionários desse setor, que lançavam no sistema interno empresas fantasmas, como prestadores de serviço ou fornecedores, e faziam transferências por meio de TED para supostos credores da Unimed, que na verdade os titulares dessas contas beneficiárias eram ligados a todos esses funcionários. Outros três envolvidos no desvio de cifra milionária, Alexandro do Nascimento, de 37 anos, companheiro de Flávio, Renildo Teixeira, de 37, esposo de Marineide, e Rita de Cássia Martins, de 37 anos, esposa de Diego, que não eram funcionários, já estão com as prisões preventivas decretadas. Segundo a polícia, o grupo se autobeneficiou com o dinheiro desviado do esquema. Eles saíram de uma simples rotina e mudaram totalmente o padrão de vida. O senhor Flávio, por exemplo, quando ele começou a trabalhar no setor financeiro da Unimed, ele morava numa kitnet alugada ali no Dom Pedro. No momento que ele passou a ser gerente financeiro, ele comprou um apartamento no Life Ponta Negra. Nós já fizemos busca e apreensão nesse endereço. Ele fez uma ampla reforma e esse imóvel apresenta um padrão altíssimo, de alto luxo, tudo de bom e do melhor tem naquele apartamento. O Diego e a Rita de Cássia também moravam no São José, compraram um apartamento no Life Flores, também reformaram. E o apartamento hoje é um apartamento de alto padrão. A Marineide e o Renildo continuam morando no mesmo endereço, que é lá na Cidade Nova, só que eles praticamente construíram uma casa nova no local. É uma casa agora com piscina, com área de churrasqueira edícola, luxuosíssima. A casa é de alto padrão. Todos eles trocaram de carro. O Flávio comprou uma esporteira já vista. Nenhum deles ganhava para isso. Um ganhava 4 mil, outro 3 mil e o que ganhava mais ganhava 7 mil. Então você vê que a evolução patrimonial deles é injustificável. Sílvia foi autuada por furto qualificado e organização criminosa. E por meio de nota, a direção da Unimed Manaus informa que há seis meses confirmou o desvio de recursos financeiros, demitiu os funcionários envolvidos e acionou imediatamente os órgãos competentes, dentre eles a Polícia Civil. A Unimed ressalta que manteve o silêncio durante o período para não atrapalhar as investigações que ocorreram em segredo de justiça. A cooperativa médica ressalta ainda que vai continuar contribuindo com todas as informações necessárias para a resolução do caso. O custo da cesta básica em Manaus reduziu no mês de setembro em relação ao mês de agosto. A pesquisa foi divulgada hoje pelo Diese. Com a queda no valor da cesta básica, a capital amazonense passou a ocupar a 14ª colocação no ranking das 21 capitais pesquisadas. No mês de setembro, o preço da cesta básica em Manaus, comercializada a R$ 355,47, teve variação de 0,70% em relação ao mês de agosto. Em setembro do ano passado, a cesta básica, que é composta por 12 produtos, custou R$ 401,44 e a variação acumulada nos 12 meses ficou em 11,45%. Na capital amazonense, sete dos 12 produtos apresentaram queda e cinco tiveram alta no mês de setembro. A queda maior foi no preço do açúcar e da farinha de mandioca, que tiveram baixa pelo segundo mês consecutivo. O óleo de soja e o tomate também tiveram queda no preço no mês passado. Por outro lado, houve aumento do preço da banana, pão e manteiga, da carne e do café, o que influenciou diretamente na leve diminuição do custo da cesta básica em Manaus. Começou hoje a campanha de vacinação antirrábica da Prefeitura de Manaus. Mais de 220 mil animais, entre cães e gatos, devem ser imunizados. As caixas com as vacinas já estavam prontas para serem enviadas à campanha de vacinação antirrábica, que este ano chega à 38ª edição. A equipe da Ciência está preparada para a gente bater essa meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e manter a nossa cidade livre dessa doença tão grave que pode levar à morte. 200 vacinadores estão distribuídos em todas as zonas da capital para realizarem a vacinação de casa em casa. A meta é vacinar mais de 226 mil animais, entre cães e gatos. Nós fizemos a seleção de 200 vacinadores, foram mais de 3 mil inscritos e esses vacinadores vão ficar nas ruas, em todas as zonas da cidade de Manaus. É um vacinador e um registrador, eles estão identificados com o crachá, vão bater de casa a casa, né? É importante frisar também que a pessoa, o proprietário do animal, segure o seu cachorro, segure o seu gato. A campanha começou hoje e vai até o dia 22 de novembro, de segunda a sábado. Para imunizar o animal, você também pode procurar pelo Distrito de Saúde da zona em que você mora ou agendar pelo número 3625-2655. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 28 e 39 graus. Em Alvarães, o tempo fica encoberto com chuva fraca, mínima de 27 e a máxima de 33 graus. Em Beruri, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva, onde as temperaturas variam entre 26 e 37 graus. E no município de Guajará, o tempo fica ensolarado, com mínima de 25 e a máxima de 34 graus. Pescadores que dependem da renda do seguro-defeso agora vão ter suporte para dar entrada no benefício por meio da internet. Esse procedimento vai ser realizado na plataforma INSS Digital. Antes, o pagamento de um salário mínimo entre os meses de novembro a março, que era repassado aos pescadores durante a suspensão da pesca na época do defeso pelo Ministério do Trabalho e Emprego, agora será realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A mudança iniciou no ano passado, só que alguns profissionais tiveram dificuldade para dar entrada no processo. 66 mil pescadores no Amazonas foram beneficiados esse ano. O montante pago foi de 251 milhões de reais. Ao todo, foram realizados 77 mil requerimentos para receber o benefício. Mas, cerca de 12% tiveram problemas no cadastro e o benefício suspenso. Para facilitar a vida dos pescadores, agora tudo será feito através da internet, pelo sistema INSS Digital. Eles vão poder habilitar o benefício nas suas próprias entidades, digitalizar esses documentos e subir esses documentos digitalizados via sistema para que nós possamos fazer o processamento. Então, com isso, nem o pescador, nem a entidade precisa vir fisicamente aos nossos ambientes. Elas vão acessar a internet, acessar os nossos sistemas e fazer todo o envio. Hoje, a plataforma digital foi apresentada aos pescadores e representantes de entidades da pesca artesanal. Eles pediam muito documento, entendeu? Então, algumas vezes dificultável era muito gasto, porque a gente tinha que autenticar no cartório. E agora, não, com isso do INSS Digital não vai facilitar, porque eles não vão pedir muito documentação, vai ser tudo digital. Então, a gente vai levar em conta o custo e também vai desburocratizar, porque era muito burocrático. É inédito, porque está acontecendo o seguro-defesa a primeira vez no nosso estado, no Brasil. Isso vai ter um grande avanço, que eu vejo também como uma grande responsabilidade, isto aí. Então, isso para a gente é muitíssimo importante, esse avanço do INSS Digital. Antes, eles vão passar por treinamento para aprender a dar entrada no benefício através do sistema, que será feito na entidade em que estão cadastrados. A nossa capacitação, ela inicia hoje, já com cadastramento e fornecimento de acesso às entidades. Na verdade, já começou, a gente espera concluir hoje. E amanhã, nós vamos para as salas de aula fazer a capacitação de todas as entidades. Uma lei recém-sancionada pelo governo federal permite que cartórios de todo o Brasil emitam a certidão de nascimento com a naturalidade do bebê no mesmo município de residência da mãe, mesmo que o parto tenha sido realizado em outro local. A nova lei também torna os cartórios aptos a emitirem carteira de identidade e carteira de trabalho, mas o serviço ainda não está sendo oferecido. Leandra é do município de Careiro Castanho e veio ao quartório em Manaus para registrar o nome da filha que nasceu há quatro dias na capital. Aqui, ele foi informado que uma lei recém-aprovada possibilita que a filha dele seja registrada como natural do município onde a mãe da criança reside. Por isso, só a mulher pode fazer essa opção na hora de tirar o documento. Eu acho que aqui o atendimento é melhor, né? Também para ela, porque ela tinha uns problemas que lá podia não resolver. E aqui... O pai disse que trouxe a filha para nascer em Manaus, porque onde ele mora não tem atendimento adequado. A gente somos de lá e aí para a gente é melhor, pelo menos como fosse de lá mesmo, né? A opção de registrar na certidão de nascimento a naturalidade do bebê no mesmo município em que a mãe reside está previsto na Lei 13.484, do dia 26 de setembro de 2017, sancionada pelo presidente Michel Temer, que alterou a Lei 6.015 de 1973. Agora é possível. Os cartórios também deverão prestar serviços de emissão de RG, CPF, carteira de trabalho e passaporte. Mas segundo a associação, esses tipos de serviços não estão sendo realizados, pois terão que passar por algumas etapas burocráticas com órgãos públicos. É uma questão só de adaptação e rápida, entendeu? Então essas mudanças vieram agora com essa lei, dando oportunidade também para os cartórios daqui para frente ter outras atribuições, entendeu? Também que vão ser estudadas e requer um pouquinho de tempo, porque requer também vários convênios, vários órgãos. Mas isso beneficiou muitíssimo o registro civil. As vendas pela internet estão em alta e com um alto valor de produtos no Brasil, por conta dos impostos, muita gente tem procurado alternativas. Uma pesquisa aponta que 22% dos consumidores tem comprado mais em sites internacionais. A diferença de preço tem sido um dos atrativos. Adquirir produtos em sites internacionais já é uma tendência nos últimos anos no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. A diferença de preço dos produtos estrangeiros para os nacionais tem atraído muitos consumidores. A pesquisa apontou que 22% dos internautas tem o hábito de comprar em sites do exterior. O Rafael é um deles, compra produtos no mercado internacional há quatro anos e muita coisa, desde acessórios para casa, tablet e vestuário. Para ele o baixo preço é uma das vantagens, o que também foi citado por 78% dos que foram avaliados no estudo. Para mim é vantajoso isso. O preço baixo ele atrai muito, né? Então mesmo com o imposto, às vezes, muitas das vezes, ele é até mais vantajoso do que você comprar aqui. A Receita Federal do Brasil aponta que um dos benefícios para o consumidor é a variação do tributo, que em produtos de baixo custo não são cobrados impostos. Esse acesso do consumidor há um maior número de possibilidades de produtos e com preços, a possibilidade de pesquisar e ter acesso a um maior número de produtos possíveis, né? Com uma certa agilidade que a Receita, na verdade, nesse processo tem aprimorado sistemas e tem feito um trabalho de simplificação de procedimentos. Só que é permitido compras em até 3 mil dólares e o comprador precisa pagar uma porcentagem sobre o produto. No caso do Rafael, ele comprou um tablet de 500 dólares e recebeu uma notificação. Ele pediu um tablet e ele custou cerca de 500 reais. Então, ele manda uma carta, um aviso, né? E quando chegou esse aviso, ele já coloca lá o valor do imposto. Eu fui até o correio, paguei o imposto e recebi o produto. E essa cobrança não é diretamente com a Receita Federal. A empresa postal trata direto com o comprador. Após o pagamento dessa taxa do documento de arrecadação fiscal UDAF, o produto é liberado. A tributação, por ser simplificada, ela tem um valor fixo que é 60%. Essa tributação simplificada, o procedimento simplificado, permite que ele tenha uma liberação sem nenhuma formalidade. As formalidades normais do controle de importação, que seria uma habilitação no sistema próprio, seria fazer uma declaração de importação, isso não ocorre nesse tipo de operação. Isso funciona todo a cargo das empresas contratadas, no caso, a empresa de correio, uma remessa postal comum, e as empresas chamadas de remessa expressa, as empresas de correio. Elas que cuidam dessa documentação, elas que tratam diretamente com o, no caso, o destinatário. Mas é preciso também ter segurança. O Rafael é experiente nisso, por isso compra há bastante tempo, sem contar com o prazo que demora até 90 dias para chegar. O que depende também da liberação da Receita Federal, que faz a triagem das mercadorias que vêm de fora. São realizadas no Nordeste, Sudeste ou Sul do país. O problema maior é aqui no Brasil. Quando chega, ele vai para Curitiba, no centro de triagem do correio, e demora cerca de 30, 40 dias aqui no Brasil para chegar aqui em Manaus. Eu peguei, pedi o valor de volta, foi mais ou menos uns 60 dólares. O valor foi rebuçado e depois de chegar, eu entrei em contato com o vendedor e o vendedor pediu para eu fazer uma outra compra. Então, eu peguei e comprei novamente o valor que ele pôs lá, certinho, 60 dólares, e aí eu paguei o vendedor. O processamento de todas essas operações, ele não ocorre nem na alfândega do Porto de Manaus. Nós temos duas unidades aqui em Manaus, a alfândega do Porto de Manaus e a alfândega do aeroporto. Não ocorre em nenhuma das unidades, porque isso está centralizado em quatro centros de triagem internacional, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Recife. Então, o processamento dessas operações não ocorre por aqui. Olha, infelizmente nós não temos mais tempo de exibir uma matéria que nós anunciamos sobre a gratuidade nas ligações a partir de orelhões. Mas eu te convido para assistir essa reportagem no Bande Cidade de amanhã. A gente fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Bande Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com as notícias do dia no Brasil. Fique agora com as notícias do dia no Brasil. Fique agora com as notícias do dia no Brasil. Fique agora com as notícias do dia no Brasil. Obrigado.